Oi! Cara de boi! Você notou alguma coisa diferente em mim? Sim, coloquei as tão faladas lentes de contato. Quem me acompanha no Instagram já tava ligado porque eu postei tudo o que aconteceu lá nos stories. Mas como foi um processo longo, aqui eu vou contar tudo sobre como aconteceu. Ah, e aproveita e me segue lá no Instagram. Mas antes de falar sobre o procedimento de colocar as lentes de contato, eu vou contar um pouquinho da história dos meus dentes. Quando eu tinha uns 15 anos, estava eu usando um belo colar. E aí o fecho desse colar arrebentou. E eu pensei, vou arrumar com o quê? Com meus dentes. Na hora que eu fui apertar o fecho do meu colar, aí um pedaço do meu dente junto. Eu sou inteligentona, né? Ficou uma fendinha aqui. Na hora eu fiquei um pouco triste, chorei alguns litros. Essa trincadinha foi aumentando e foi corroendo todo o esmalte desse dente. O que fez com que ele começasse a ficar um pouco mais amarelo que o resto dos dentes, sabe? Ficava uma cor, parecia, sei lá, um dente diferente dos outros. Só que essa rachadura começou a piorar devido ao bruxismo que eu desenvolvi por conta de estresse. Eu não sou uma pessoa estressada. Começou a piorar o negócio, começou a me dar uma preocupação, porque se em 5 anos... Sei, tá bom, eu tô com 27. Se em 10 anos, ele piorou tanto, eu falei, daqui um dia eu vou acordar e eu vou estar sem um dente. Tô com 27 e você fez com 14? Eu fiz com 15. Com 15? Tu tem uma conta verdade. Mas é porque eu parei pra pensar sobre isso há dois anos atrás. Mas eu levei muito tempo pra pensar se eu realmente queria colocar as lentes ou não. Ah, saiu dessa. E aí surgiu a oportunidade de colocar as lentes de contato com a Live Sorrisos e eu pensei, hum, é uma boa, vai ajudar o meu dentinho carente. E eu sempre sonhei em ter... Ter siso? Não, siso eu arranquei no caso. Eu sempre sonhei em ter caninos. Eu falei, é agora. O processo todo demorou bastante, por quê? Porque eu moro em Curitiba e eu fui fazer os meus dentes em São Paulo porque os dentes são uma coisa séria e você tem que fazer no lugar que você confia. Cada procedimento que eu ia fazer, eu tinha que sair de Curitiba e ir pra São Paulo. Isso tinha que bater com a agenda, então ficou muito mais longo o processo do que realmente é. Eu fui no dentista, eu acho que umas seis vezes. A primeira vez foi pra ele conhecer os meus dentinhos, falar, e aí, muito prazer, esse é o meu dente. E a gente pensou assim, cara, pra ficar um resultado perfeito, não é só chegar lá no dentista, grudar as lentes como se fosse lente de unha. A gente fez uma série de tratamentos antes. Primeiro, meu dente estava um pouquinho amarelado. Tenho que admitir principalmente o que não tinha esmalte. Um pouquinho, né? Muito quentinho. Então, a primeira coisa que a gente fez foi clarear os dentes. O doutor me deu uma caixinha que vinha com um moldezinho que ele tirou na hora, com um gelzinho pra eu colocar e eu fui fazendo esse tratamento durante uns 15 dias. Toda noite, antes de dormir, eu colocava a minha plaquinha, passava o meu gel... Não, eu passava o gelzinho antes de botar a plaquinha. Passava o gelzinho, botava a minha plaquinha e dormia. Nos primeiros dias, deu muita sensibilidade. Nossa, que exagero, né? Quando eu falo muita sensibilidade, parece que... Não, é, deu uma sensibilidade razoável, assim. Tipo, eu tomava água gelada, sentia um pouco. Mas o doutor Gil Darius me mandou também uma passa de dente pra sensibilidade, o que ajudou muito. E o dente clareou, beleza. Primeiro passo, vencido. Segundo passo era que a minha gengiva era um pouquinho pra baixo. E ela não era tão marcada. E assim tinha uma diferença entre um dente e o outro. Um era mais baixo, o outro era mais alto. E pra ficar bem perfeito, a gente precisou fazer uma gengivoplastia. Vou fazer uma gengivoplastia. Achei que ia ser simples. Cheguei lá, ela me anestesiou. Mas eu percebi que a anestesia é tudo de bom na vida. E eu nunca mais faço nada no meu dente sem anestesia. Vocês já vão entender porquê. Foi bem rápido, na verdade. E bem simples. Um pouco assustador. As cenas que vocês vão ver agora são fortes. Então se você tiver menos de 13 anos, feche seus olhos. Toda a minha boca anestesiada, não tava sentindo absolutamente nada. Ela pegou um negocinho lá e foi cortando, fazendo o desenho da minha gengiva. Não senti nada, foi da hora. Mas de olhar é bem assustador. O pior é que assim, como eu saio de Curitiba pra ir pra São Paulo pra fazer o procedimento, eu aproveito a viagem, literalmente, pra resolver tudo que eu tenho que resolver em São Paulo. Aí eu agendei minha gengiva plastia pra de manhã e agendei uma reunião com uma empresa pra de tarde. E aí eu fui anestesiada. Eu cheguei na reunião, tipo... Como se cortar já não fosse muito estranho, ela passou um negócio lá pra, sei lá, pra, não sei pra quê. Pra cauterizar, pra cauterizar a minha gengiva, que ele foi queimandinho. Então ficou tipo um cheirinho de churrasco de gengiva. Na hora já dava pra ver a diferença do dente, só que ainda tinha aquelas marquinhas de machucadinho e demorou uns dois dias pra cicatrizar. Eu sou aquela pessoa que quando pega o afta, demora 45 anos pro afta sair, parece que minha boca tá com afta. Só que não, eu não sei se foi um negócio que ela passou queimando a minha gengiva. Não senti nada na queimação, tá? E cicatrizou bem rapidinho, já saiu as feridinhas e minha gengiva ficou linda. Vocês não tem noção. Cara, se você se incomoda um pouco com o dente de vocês, não querem fazer um procedimento tão radical quanto botar lente de contato, e a tua gengiva te incomoda, faça. É rápido, é tranquilo. E se você pega um profissional legal, vai sair tudo certo. E naquela hora eu já falei, mano, podia ficar assim. Tá bom pra mim. Mas vamos seguir em frente que ainda tem um dente chateado comigo. Deixei uns 15 dias. Depois que cicatrizou, eu continuei fazendo clareamento, porque senão, a hora que coloca a lente, como ela é bem fininha, fica aparecendo seu dente atrás amarelado. Então ele tem que estar bem branquinho pra não aparecer ele atrás da lente, entendeu? Passou mais uns 10 dias, eu voltei lá. Olha, eu quero deixar bem claro que essas datas que eu estou falando podem sofrer leve alteração, porque eu tenho um problema sério com números. A gente nunca vai saber. A próxima ida foi pra lixar os meus dentes. Sim, essa é a parte mais assustadora. Porque ela precisa que o dente esteja menor pra encaixar as lentes e não ficar um negócio pra frente, entendeu? Pra não ficar, tipo, uma bolinha pra frente. Então ela lixa pra ter um acabamento perfeito e os meus dentes ficarem bonitos. Porque, pra quem não sabe, lente é uma coisa que vai ficar pro resto da vida. Você não tira. Precisa fazer umas manutenções com os anos, mas nunca mais. Demorou um tempo. Foi, tipo, bastante lixação. E nessa vez, como eu tinha uma outra reunião em São Paulo, eu falei... Ai, eu aguento! Não precisa me anestesiar! Como ela é gente boa, tem um coração grande e falou... Kim, tem certeza que você não quer anestesiar? Veja bem, anestesiar é legal, pô. Eu falei... Cara, eu aguento. Eu sou, tipo, muito forte. Eu dou conta. Eu tenho uma reunião daqui a pouco. E eu tenho que estar maravilhosa. Então, não vou fazer anestesia. Pô, você só vai lixar meu dente, pô. Ela começou a lixar e começou a me dar uma dor. Uma dor, porque ela tá tirando toda a proteção do seu dente. Ela deixa ele na raiz. E aí a gente descobriu que eu tinha uma cárie no dente da frente. Só falei, contei, tô sendo sincera. O fato de eu ter uma cárie no dente da frente ia dar infiltração caso a gente não tirasse a cárie. Então, o dente da frente, ela lixou pro lado pra arrancar a cárie. Então, eu fiquei, tipo, banguela, com o dente pontudo da frente e ficou lindo. Eu achei engraçado demais. Doeu muito, vocês não tão entendendo. Na hora que ela lixou, eles fizeram uma nova modelagem do meu dente. Ele pegou um scanner e foi passando no dente aqui, ó, pra escanear em 3D no computador. Muito chique, uma tecnologia muito louca. Escaneou toda a minha arcada dentária pra eles levarem o lugar que eles levam e fazerem as minhas lentes. Um lugar que eu não sei, né, meu anjo? Eu tô contando a minha visão de civil, tá? Não sou dentista. Eu tô contando a minha experiência. Quer saber a experiência do dentista? Fala com o doutor Judares. É o nome que eu não estou, né? Pergunta pro doutor Judares. Tá aqui, ó. Na descrição do vídeo, o contato dele fala assim, onde que é o lugar que vocês levaram pra fazer o negócio? Aí eu pensei, pronto, vou Banguela pra casa. Vai ser muito engraçado fazer os vídeos Banguela. Só que eles têm amor no coração. E eles fizeram o primeiro mock-up dos meus dentes. Foi muito rápido. Eles pegaram um molde que já tinha, com o desenho do meu mock-up, colocaram um materialzinho lá que endurecia, botaram no meu dente e na hora que eles puxaram, eu tinha dentes grandes. Só que assim, era meio estranho, porque era uma peça inteira. Não era tipo assim, dente por dente. Era uma máscara, tipo dente de vampiro, só que bem feita, né? No começo eu estranhei um pouco, eu achei o dente grande, porque é normal a gente estranhar um pouco, né? Mas eu perguntei pra quem me assiste no Instagram, o que que tava achando, ninguém estranhou. Todo mundo ficou tipo, o que que você tá falando? Eu não vi mudança nenhuma. Ótimo, então. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo que eu tinha um pequeno bruxismo, um pouquinho grave, que tava lixando meus dentes de madrugada? Então, ele não parou. Então, deu tipo dois dias pra eu quebrar o meu mock-up. Tá bom, tô exagerando, tô exagerando. Deu uns cinco dias. Em três dias eu quebrei a parte de trás do mock-up, pra fazer assim. Aí, demorou mais uns quatro dias eu quebrei aqui, daí eu fiquei só com dois dentes de coelho na frente, beleza. E aí, chegou o dia que quebrou o resto do dente. Aí, o que que eu fiz? Fiquei pro doutor e falei, PELO AMOR DE DEUS! Eu vou ficar bagueira, doutor! Ele falou, VEM! Aí eu fui. Fiz o meu segundo mock-up, que era um pouco mais resistente, na verdade era bem mais resistente, bem mais natural, e ficou lindo, porque não era uma peça inteira mais. Eram lentes duplas. Saí faceira e quebrei meu mock-up novo em dois dias de novo. Qual que é o meu problema? É, não. E daí eu já tava experiente no negócio dos mock-ups, que caíam no meu dente, por causa do meu bruxismo. Comprei um corega, cheguei na farmácia e falei, Moça, eu gostaria de comprar um corega. Você quer rosa, branco, em pó ou em creme? Eu nunca comprei um corega antes da minha vida, sei lá, me dá qualquer coisa. E aí, foi caindo meus dentes, eu acordava de manhã, grudava meus dentes, igual uma senhorinha, de noite eu tirava meus dentes, às vezes, às vezes não. E outro dia eu grudava meus dentes de novo. Fiquei feliz. Até que, eu deixei uma parte dos meus dentes no carro, o cara foi limpar o carro e jogou fora o meu dente. E daí a outra parte do meu carro... Do meu carro, eu grudei no dente. Aí eu peguei uma parte do carro e grudei no dente. Aí a outra parte do meu dente, eu deixei lá em cima e perdi os dentes. O que aconteceu? Eu fiquei com quatro dentes na frente e o resto ficou pequenininho. Tá bom, tá aceitável. Foram dez dentes. Eu tenho dentes até aqui atrás. Te amo, live sorriso. Deixa eu ir recuperando minha memória, porque a memória não é a habilidade, o dom que Deus me deu. E o dia que eu saía de manhã sem os dentes, que eu esquecia de colocar, chegava num lugar que tava banguela, aí eu esquecia. Aí eu sorria rindo da minha cara, aí eu falava, ah, 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 maldade. E chegou o dia, depois de uns quatro meses, na saída de vai a São Paulo, volta de São Paulo, vai a São Paulo, volta de São Paulo, de colocar as minhas lentes de contato. Eu falei, vai ser incrível. Só que quando eu cheguei lá, o meu dente tava muito, 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 muito sensível. Era tipo assim, se eu sorrisse e batesse um vento no meu dente, doía. E a lente, ela é um material bem diferente dos mockups, por isso que leva um tempo pra ser feito. E eles precisam que ela grude de uma maneira que ela não solte nunca mais. E como que eles fazem isso? Eles pegam os seus dentes lixadinhos, passam um ácido azulzinho por cima, pra abrir as coisinhas no meio do meu dente, abrir os poros, pra colocar a cola, a cola penetrar no dente, penetrar na coisa e fazer um negócio só, entendeu? Quando ela passou esse ácido, porque, o que que eu fiz? Deixa eu contar, né? Eu cheguei lá, eu falei o quê? Eu não quero a anestesia! Eu sou forte! Você não vai lixar meu dente, só vai grudar o negócio que precisa da anestesia! Quando ela passou aquele ácido, eu vi a luz do fim do túnel, eu achei que eu ia morrer. E voltei. Dói muito. Vocês não estão entendendo. Mas é porque eu sou trouxa. E ela foi colando lente por lente. Cara, a lente, ela vem numa caixinha de joias. Uma caixinha de joias, é uma coisa mais linda, tipo, parece uma joia que ele tá abrindo, tipo, Foi lindo. Chorei litros. Aí ela gruda lente por lente. É um processo bem detalhado, porque tem que ficar impecável. Depois que ela posicionou todas as lentes, aí ela vem com um negócio, tipo, que tem uma luzinha azul, e pra secar a cola dentro do dente. Doeu. Doeu bastante também. Tudo doía. Tudo tava doendo. Eu pensava em dente e doía. Cara, o meu dente, ele doía tanto. Mas eu tava tão feliz com meus dentes novos, mas tão feliz, que eu não aguentava ficar sem rir. Só que quando eu sorria, ele doía tanto, que dava cãibra aqui atrás do maxilar, tá ligado? Eu não sei como explicar qual que é a ligação, mas doía. E aí, fim. E aí, eu saí de lá, com as minhas lentes de contato, que ficaram muito naturais. Porque quando eu cheguei lá, eu falei, eu quero uma lente de contato natural. Eu não quero essas lentes de contato que você vê por aí, que a galera parece que passou um negócio branco. Sabe aquelas lentes que o pessoal coloca? Ela chega num lugar, tá escuro, e você fica tipo, ai meu Deus, eu não tô achando a tarraxa do meu brinco. Aí a pessoa chega do lado e faz, ilumina, tá ligado? Não é nada pessoal, não tô falando especificamente de ninguém, quero deixar bem claro. E os dentes ficavam todos retinhos e perfeitos. Eu falei, eu não quero meu dente totalmente branco, e eu não quero que eles fiquem totalmente retos. Eu quero ter caninos. Esse canino aqui, eles tiveram que me segurar. Porque eu falei, vou aumentar mais canino aí não. Aí eles, quem? Vai ficar esquisito. Aí eu, mas eu fiquei muito feliz, e com os dentes maiores, o que eu sempre sonhei, a minha gengiva ficou perfeita. E hoje eu sigo a minha vida normalmente, consigo passar o fio dental normal, escovo normal. Faz já um mês que eu coloquei as minhas lentes, até agora, mesmo com o bruxismo, eles não quebraram, não nada. E o doutor me deu uma plaquinha pra eu dormir de bruxismo. Então, antes de dormir, eu vou lá, coloco minha plaquinha, eu durmo, e assim eles vão ficar impecáveis para todos sempre. Eu amei o resultado, com certeza, foi longo, por questão de distância, foi dolorido, porque eu sou trouxa, mas eu faria tudo de novo, porque eu tô muito feliz. E é uma coisa assim, de autoestima, sabe? Quando você se olha no espelho, não é pelos outros, não é porque tá na moda, que tá todo mundo fazendo, porque eu não quis igual. Não é por ninguém, é pela gente, sabe? Eu, por mais que eu não achasse o meu dente feio, não me incomodava tanto, mas eu também não gostava dele. Se vocês forem olhar no meu Instagram, um tempo atrás, eu não gostava de postar fotos sorrindo. Eu sorria na vida, porque eu sou uma pessoa alegre, mas as minhas fotos do Instagram nunca estavam sorrindo, porque eu não gostava do formato que ficava na minha boca quando eu ria. E agora, eu tenho que me segurar, eu tenho que falar assim, Kim, pô, faz sentido você postar uma foto rindo agora, né? Carão, carão. Aí a pessoa fala, faz carão, Kim. Aí a pessoa não ri. Então, eu digo que fez muita diferença na minha vida. Eu amei. Se você tem algo que te incomoda muito, primeiramente, pense sobre isso. Eu demorei dois anos pra pensar se eu realmente queria fazer isso ou não. Não foi uma coisa que veio de uma hora pra outra. Porque é uma coisa que é pra sempre, você não pode voltar atrás. Mas, se algo realmente te incomoda, você não é obrigado a viver com algo que te incomoda. Você pode tentar se aceitar, pode tentar se amar, mas às vezes, não é tão simples assim. Quando você corrige alguma coisa que te incomodava, e você fica feliz olhando o espelho, você tira uma máscara dos seus olhos e você consegue enxergar outras coisas em você que você também gosta. É isso. Um beijo. Tchau. Ha! Senhores emembranados do meu canal, sexta-feira a gente vai ter uma live exclusiva pra gente conversar, bater um papo, falar sobre o que a gente quiser. Então, eu vejo vocês sexta-feira, às seis da tarde, num encontro exclusivo só pra membros. Você não é membro? Ememam... Emembranese. Ememambresi. Embromênese. Tchau.